Fala galera, hoje é o seguinte, estamos aqui no primeiro dia de temporada, mano, vai ser animal, porque agora nós vamos comprar passo de batalha, vamos comprar aí tudo que tiver na loja e vamos ver o que vai dar, eu quero só ver o que vai acontecer, mano. E também vamos mostrar pra vocês o novo desafio que foi lançado no jogo e muito mais, se liga só, tudo da atualização do Clash Royale aqui, agora no canal Bruno Clash. E aí Clashers, beleza, bora Clash na área, mais um vídeo pra vocês, galera, é o seguinte, já estamos aqui dentro do Clash Royale, na nova atualização do Clash Royale, com um passo Royale novinho em folha, o passo Royale da Festança Goblin, aliás, a temporada 5 é a temporada da Festança Goblin, tem muitas novidades e a gente vai começar já comprando o passo de batalha e comprando tudo que tiver na loja e depois eu vou mostrar pra vocês o desafio que lançou hoje junto com a atualização. Ah, e tem novidades também, novidades não, né, mas você já sabia, mas fiquem ligados, toda vez que alguém comprar um passe Royale, você pode ganhar um presente aí, você pode pegar no chat de todo mundo que comprar do seu clã, vai vir ali, resgate um presente, você vai lá, resgate tranquilão, como eu vou fazer agora. Então, bora lá, vamos comprar aqui o passe Royale, muito legal, e galera, fiquem ligados no meu Instagram que tá passando por aqui, o editor vai estar em algum lugar, porque eu vou dar um passe Royale lá no meu Instagram. Então, se liga só, você viu ali o barulhinho do Goblin com o dardo, né, bora lá, bora comprar aqui, agora, porque o negócio vai ser top demais. Então, valor, já fui, já fui, já fui, o que eu falei, valor, é, não entendi nada. Mas tá valendo, já compramos o passe Royale, tá aqui, ó, desbloqueado, vamos até recuperar aqui, ó, pegar aqui a primeira recompensa de ouro, de mil de ouro aqui. Show de bola, já temos o passe Royale, agora a gente já vai poder pegar, a primeira coisa, a nova torre do rei, a nova torre do rei já do visual da temporada 5, e o emote do Goblin com o dardo na sequência. Bom, vamos lá pra loja agora, porque lá tem mais coisas, ó, o passe Royale aqui eu já comprei, tá tranquilo. Nós temos aqui o pacote da Arena Lendária, vem ali, ó, é, 125 mil de ouro, 4 fichas, uma de cada, e 4 balzões, balzões da hora ali, hein. Vamos lá, vamos comprar então, vai ser doideira, é agora, rapaziada, eu não quero nem saber, mano. Bora lá então, deixa eu comprar aqui, meu Deus do céu, o bagulho fica louco, mano. Já foi, já foi, já foi, processo completo, bora lá, abri os baús que vieram pra gente aqui, deixa eu abrir com tudo. Ganhamos a nova carta, que era o que eu queria, e agora é uma carta lendária. Uma carta lendária, moleque, ó, 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 carta lendária, ó, 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 uuuuuh. Hahahaha, carta lendária pra nós. Bora lá, comenta aí qual carta lendária você acha que vai vir, vamos, 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 carta lendária. Spark, olha o meu Spark, 18 barra 20, mano, 18 barra 20, mano, tá animal, mano, 18 barra 20, meu Deus do céu, mano. Bora lá então, pegar, aí ó, aqui eu não vou trocar nada, porque tá GG, já veio a carta nova que eu queria, veio o Spark também, tá GG. Bora pegar mais uma ali, mais um baúsão top demais, bora lá, tem que escolher aqui, tanto faz, porque essas cartas já tão no máximo, pra ir pro máximo, na verdade, né. Até que venha uma, uma carta que eu não tenho, né, mas por enquanto não veio. Agora carta lendária, bora lá, vamos escolher entre duas cartas lendárias, já vai. É agora, lenhador ou princesa. Meu, lenhador já tá no máximo, então, que surpresa. Princesa, princesa, mano, 7 barra 20, GG, show de bola, e agora vamos com o último baúsão. Aqui pra mim, é mais pelo, pela grana, e aqui a gente tem o ouro, goblins, goblins, cura, espírito de gelo, lápis, lançador, não veio lendária e nem veio a carta nova. Tá bom, não tem problema, não tem problema, compramos aí, ó, já temos essa aqui, já temos essa aqui, já temos essa aqui. Agora eu falei pra você que quer comprar tudo, então bora comprar mais um, essa outra oferta aqui, pra ver o que vai dar, mano. Vamos lá, então, já coloquei aqui meu dedinho, e agora é só aguardar a compra, realizada já foi. Bora abrir baú, bora abrir baú. Mais baús aí, comprei tudo lendária. Uhul. Ah, mago de gelo, mano, mago de gelo. 10 barra 20, tá ótimo, tá ótimo. Agora vamos tentar trocar por aquela carta que eu quero, que é a nova carta do golem de Elixir. Será que vem? Não vai vir não, hein, não vai vir não, hein. Ah, não vai vir não, hein. Ah, não veio. Tá bom, não tem problema não. Agora aqui é épica, tanto faz pra mim, porque é tudo ouro. Gigante, pode ser bom, vamos ver se vai virar. Veio, 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 veio. Tá ótimo, veio 32 cartas. E mais uma agora, que agora tem relâmpago também, isso aqui é bom também. Bora trocar então, pra ver se cata ali o nosso golem de Elixir. Vamos ver se tem sorte ali. Não teve, não teve, não teve. Tá tranquilo. Tá GG. Já compramos também, compramos tudo da loja. Agora é o seguinte. Deixa eu até abrir aqui, ó. Peguei mais duas coroinhas, mais cinco coroinhas. Ah, beleza, ah, beleza. Vou botar na fila, que agora eu posso, né, botar na fila. E a outra coisa que eu vou fazer é agora ir lá. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, como eu comprei o passe, quem tiver lá no meu clã pode pegar aí a recompensa do que eu comprei lá. Então, é muito bom. Ó, as fichas que eu falei pra vocês, tá todas aqui, ó. Ganhamos muita ficha, tem muita ficha pra trocar ali, é muito bom. Deixa eu até, inclusive, trocar aqui, dar aqui do A. E agora sim, vamos começar o nosso desafio da estratégia tripla, mano. É agora, bora lá então. Ó, dá pra ganhar aí bastante coisa aqui, ó. Bastante premiações ali, premiações interessantes, gostei. E fecha ali com uma... um baú lendário pra você ganhar aquela carta lendária com 11 vitórias. É um desafio da estratégia tripla. Você vai ver que vai ter três cartas pra você escolher. Bom, vamos aprender a prática aí com vocês, que acho que é melhor do que ficar falando. E aí eu vou jogar uma partida, a gente vai ver o que vai dar. Bora lá então participar aqui e vamos pra primeira. Pra aprender juntos como funciona isso aqui, ó. Três cartas eu escolho. Ele também tá escolhendo lá, ó. Então, dá pra gente ficar ligeiro. Se o cara escolher antes, dá pra gente escolher uma que altera ele, né. Ele já escolheu ali, ó. Hum, ele já escolheu. Eu vou... Eu vou de tronco, porque eu gosto de tronco pra... Nossa, eu gosto de tronco pra jogar. Ah, ele tá com... Ah, eu vou de gigante, vou de gigante. Mega Cavaleiro, Mega Cavaleiro eu vou. Ai, meu Deus do céu. Foguetão, gelo... Ah, Tornado. Eu vou de Foguetão. Ai, meu Deus. Vou de Mago de Gelo. 34 segundos. Vamos de... Vamos de Lápide. Acho que eu vou de Lápide, hein, mano. Lápide, 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 Lápide. Lápide ou Goblinzinho. Lápide, eu vou de Lápide. Pra puxar o Golem pro meio. Bruxa, bruxa. Eu vou de bruxa, independente. Ah, ele tem Executor, Bebê Dragão. Meu Deus. Eu vou de... Mano. Eu vou de Recrutas, mano. Eu vou de Recrutas. O deck é doido. O deck é doido, eu sei. Mas ele também deve ser um pouco doidinho. Então, vamos ver o que vai dar. Mas ele conseguiu uns combos bacanas lá. Vamos ver. Vamos ver o que vai rolar. Vamos lá. Primeiro... Primeiro jogo aí nesse desafio da estratégia tripla. Pode dar muito ruim. Pode dar bom. Mas... Vamos ver o que vai acontecer, hein. Vamos ver o que vai acontecer, hein. Soltar aqui a bruxa. Vamos ver lá. Boa. Tentar destruir ali pelo menos aquele Golem sem tomar... Sem tomar dano na minha torre. Boa. Meu Deus. Boa. Defendemos, mano. Você é louco, moleque. Você é louco, moleque. Podia tomar um danozão. Mas não. Seguramos. Seguramos o ímpeto. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver o que dá para fazer, hein. Vamos ver aqui. Vamos ver o que ele vai fazer. O bom é que eu tenho o foguetão, né. Se precisar ali, meu amigo, é um abraço. E agora? E agora? E agora? E agora, meu amigo? Vai tomar daninho. Vai tomar daninho. Tomou. Tomou. Ai, não precisava do coisa. Deixa eu botar aqui meu gole de gelo para dar aquela ajuda. Ai, vai bater ali. Vai bater ali, hein. Vai derrubar aquela torre? Se não derrubar, já vai ser bom demais, né. Vamos ver. Não derrubou. Não derrubou. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Boa. Bora, bora. Bateu lá. Bora, bateu lá. Bateu lá. Tronco ali. Ai, 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 ai. Foguete, 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 foguete. Ai, meu Deus. Meu Deus. Vai faltar, vai faltar, vai faltar. Gigante, gigante, gigante. Troco, 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 troco. Ai, o foguete, 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 foguete. O foguete não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar Não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar Já era, já era Não deu, rapaziada Não deu, mano Não deu nessa, não tem problema Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, mano, vamos lá Meu Deus Bora lá, bora lá Relâmpago Bora lá, vamos que vamos Que agora o negócio é cara doido, hein rapaziada Relâmpago, agora vou de princesinha Golem Tá, beleza Eu vou com o Bárbaro no barril Vou de Spark, mano, Sparkera Vamos, vamos, vai dar aí, negócio escalou Nossa, Spark com Double Prince não dá, né Então tem que ser Vamos de Cavaleiro Meu Deus do céu E um Um pequeno Revesgueio por trás, só no Ah, moleque, bora lá Então, bora lá que o negócio vai ficar doido Eu quero só ver o que vai acontecer nesse Modo maluco, desafio da estratégia Tripla, mano Biron, o Byron Dos Chispitos Bora lá Pensar aqui o que a gente começa fazendo Vamos começar aí avançadão Com o Príncipe das Trevas Pra ver o que ele vai fazer ali Hum, tá Beleza Vamos lá, vamos entender como é que vai ser isso aqui, hein Vamos lá, né Vamos avançar Nós gostamos de brincar avançando Ó, agora vai ser na Spark Ó, agora vai ser na Sparkera, mano Na base da Sparkera O negócio é que é louco Na base da Spark Foi até melhor ele ter feito isso Ativou a torre Ainda Não, 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 não Não, não, não Boa Ah, moleque O Cavaleiro ali, ó Falei que o Cavaleiro ia servir pra muita coisa Cê é louco, moleque Meu Deus, vamos lá, vamos lá Boa Beleza Vamos ver o que vai dar pra fazer ali A gente conseguiu bater na primeira vez Bastante na torre dele Considoravelmente Será que já tem aí Na rotação alguma coisa Interessante É, ele tem Tem aí o Mago Elétrico Só o Mago Elétrico Filha da mãe Boa Tá Princesinha ali Ele vai jogar o cemitério Ai Não, não vou nem fazer nada Não vou nem fazer nada Deixar ali Beleza Tá Eu nem precisava Porque a torre tá ativada, né E ele também não precisava gastar isso aí Então tá ótimo Tá bom Tá bom Gostei, gostei Bora lá, bora lá Vamos ver o que ele vai fazer, hein Será que ele vai puxar pro outro lado Minha Minha Spark Ó, ó Vou puxar ele pra cá, ó Vou puxar ele pra cá, ó Ó Ó Cadê, meu? Não entrou Boa Mais um Spark, mano Quero ver segurar isso daí, mano Quero ver segurar isso daí, meu amigo Toma mais uma Ai, caraca, moleque Segura Mais um Arqueiro Mágico Meu Deus Não dá Não dá Não dá, mano Meu Deus do céu Chama a atenção da outra torre lá Já vai com tudo É Spark na cabeça Spark na cabeça Ó, ó Você é louco, moleque Vitória Victory Victory Ah, moleque É isso aí Ganhamos a primeira aqui No desafio Da estratégia tripla Agora bora jogar Todo o restante Porque vai ser doideira Então é isso, galera Muito obrigado a todo mundo Que assistiu até aqui Se assistiu até aqui Se inscreve no canal Deixa aquele like aí Porque é muito importante Valeu, todo mundo Tamo junto É nóis Um abraço Fui Ouvi dizer que quem curte E se inscreve Se sai melhor nas batalhas É, é só boato Inscreva-se Inscreva-se